Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então, paravam para descansar, e na madrugada seguinte, voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus, para provar sua fé. Três dias passaram e então, ali conseguiram chegar, no certo lugar, onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar, quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou, meu pai, cadê o Cordeiro? Onde está meu filho Cordeiro? Meu filho Cordeiro? Onde está meu filho Cordeiro? Onde está meu filho Cordeiro? O velho Abraão? Onde está meu filho Cordeiro? Onde está meu filho Cordeiro? O velho Abraão preparou, com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem, para o fogo pegar. O velho Abraão? O velho Abraão? O velho Abraão? O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo abriu, não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que tens a Deus. Proverá, proverá, eu sei que a vitória pra mim, Deus proverá. Proverá, 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 eu sei que a vitória pra ti, Deus proverá.